O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, se reuniu no Itamaraty com a secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton, que veio ao Brasil para participar de um encontro sobre transparência no governo ao lado da presidenta Dilma Rousseff. Ao final do encontro, eles concederam a entrevista coletiva. Veja como foi. É uma grande alegria receber a minha colega, amiga, secretária de Estado Hillary Clinton, uma semana apenas depois do encontro entre os presidentes Dilma Rousseff e Barack Obama em Washington, para o que foi uma visita que eu acho que contribuiu para estabelecer uma nova narrativa, uma parceria entre Estados Unidos e Brasil para o século XXI, centrada em interesses econômicos, comerciais, mas também em ciência e tecnologia, inovação e educação. O apoio que os Estados Unidos estão dando ao programa Ciências Sem Fronteiras foi muito apreciado e queremos aprofundar, intensificar os contatos acadêmicos. Nossa reunião aqui hoje é para levarmos adiante os acertos e a cooperação que foi negociada, inclusive num comunicado conjunto muito ambicioso, adotado em Washington, no contexto daquilo que nós chamamos o diálogo de parceria global. É um diálogo que envolve a secretária de Estado e o ministro das Relações Exteriores do Brasil em torno de uma agenda que é política, por um lado, e temos um grupo sobre América Latina, outro sobre África, que produziram debates muito interessantes hoje, com algumas ideias também bem concretas de cooperação trilateral, por exemplo, na África, em áreas de biocombustíveis, mas também envolve temas como economia e comércio, internet e assuntos cibernéticos, educação e cultura e também um grupo que vai se reunir amanhã, de modo que estamos aqui envolvido no exercício que ainda não foi inteiramente concluído, amanhã se reúne o grupo sobre inclusão social. Teremos ainda um jantar, a secretária de Estado dá a honra de vir jantar na minha residência hoje mais tarde e continuaremos conversando um pouco sobre temas que nos afligem. Eu mencionaria, entre os temas políticos que nós abordamos, de especial interesse para os dois países, a questão do Haiti, onde temos cooperado e, de uma maneira muito construtiva, temos agora um mesmo propósito de assegurarmos que o Haiti assuma plenamente sua responsabilidade dentro de um futuro previsível pela sua segurança e que existam as condições políticas para que países como o Brasil, Estados Unidos e outros possam contribuir para o desenvolvimento sustentável, econômico, social e institucional do país. Temos, em particular, um interesse grande em ajudar na área energética. E eu também aproveitei para levantar a questão de Guiné-Bissau, que é uma questão que está nos preocupando muito, uma situação extremamente grave que se configurou nesse frágil, pequeno país da comunidade de países de língua portuguesa na África. Neste momento, há um país da comunidade de língua portuguesa no Conselho de Segurança, que é Portugal. E, através de Portugal, nós acionamos o Conselho. A embaixadora Susan Rice, que está na presidência do Conselho este mês, reagiu com muita rapidez, adotando uma declaração à imprensa de condenação ao golpe militar. E gostaríamos de ver uma coordenação também envolvendo os Estados Unidos e outros países, os grupos regionais, a União Africana, a CPLP, a CDAO, que é a Comunidade dos Países da África Ocidental, na pacificação, estabilização e busca de uma transição política que assegure a democracia nesse pequeno país africano. São os comentários iniciais que eu gostaria de fazer. Passar a palavra à nossa convidada, Hillary. Muito obrigada, Antônio. É, como sempre, um grande prazer estar de volta ao Brasil, especialmente uma semana depois da reunião muito construtiva que houve entre os nossos dois presidências. Nós aprofundamos e alargamos a nossa cooperação em tantas áreas. O diálogo de parceria global, então, reúne especialistas dos dois lados para discutir em profundidade o que se pode fazer para fazer avançar a nossa cooperação em matéria de economia, de educação e para enfrentar alguns dos desafios mais importantes, como segurança cibernética e outros que temos que enfrentar. É, para nós, muito entusiasmante fazer parte dessa parceria, porque a nossa história é longa. Quando o Brasil se tornou independente no século XIX, os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer o Brasil. E no século XX, quando um secretário de Estado americano fez a primeira viagem de toda a história, viagem oficial a um país estrangeiro, foi para o Brasil. Foi o secretário de Estado, Elihu Root, que veio aqui para o Brasil, em 1906. Então, o Antônio e eu decidimos que nós temos que levar a cabo, estabelecer entre nós uma parceria do século XXI. Ou seja, temos que examinar as oportunidades e os desafios que temos que enfrentar e como melhor cooperar. Há uma semana, o Antônio e eu estávamos juntos, também em Washington, numa sala de empresários hiperrepleta na Câmara de Comércio dos Estados Unidos. E hoje eu tive o privilégio de falar com um grupo de empresários brasileiros aqui em Brasília. Nós avançamos muito em termos de comércio, investimento, criando emprego para as nossas populações, mas temos muito trabalho a fazer. Vou mandar uma delegação sobre inovação aqui para o Brasil. São os melhores especialistas técnicos em matéria de educação e outros para encontrar os seus homólogos aqui no Brasil. Isto é algo que a presidenta Dilma Rousseff assaltou quando esteve nos Estados Unidos, sobretudo quando visitou Harvard e MIT. Com a iniciativa Ciências Sem Fronteiras, o Brasil vai mandar 100 mil estudantes para estudar tecnologia e ciência em universidades estrangeiras. Muitos deles serão bem recebidos nos Estados Unidos. Nós, por outro lado, em contrapartida, temos uma nossa iniciativa de 100 mil, a iniciativa de 100 mil que vai mandar 100 mil estudantes para universidades latino-americanas. E a nossa expectativa é que muitos virão aqui para o Brasil. Na reunião desta tarde, nós recebemos uma atualização sobre a parceria Brasil-Estados Unidos, discutimos a América Latina, a África, os assuntos mais candentes da época, Irã, Síria e outros. Então, eu acho que o que é importante é ressaltar aqui que, no coração desta parceria, jazem os valores. Porque somos as duas maiores democracias do hemisfério, das maiores democracias do mundo. Nós temos esse compromisso com a prosperidade para todos. A presidente de Monsef e eu, amanhã, vamos lançar a primeira reunião de alto nível da Iniciativa para o Governo Aberto, que a Presidenta e o Presidente Obama lançaram há alguns meses, para promover transparência, lutar contra a corrupção e empoderar as cidadãs. Nós, Estados Unidos e Brasil, acreditam que a democracia dá resultado para os povos. Então, é muito entusiasmante ter essa cooperação a nível de governo, de universidades, de empresas, e entre cidadãos, um para o outro também. Então, eu acho que nós criamos para nós mesmos uma agenda muito, muito intensa, mas eu espero poder trabalhar com muito afinco para lançar as bases dessa parceria do século XXI. A primeira vai para o Sérgio Leal, do Valor Econômico. Sérgio Leal, Valor Econômico. Secretária, aqui. Na sua esquerda. Aqui. Secretária, ouvindo hoje os seus elogios muito impressionantes ao governo brasileiro e ao Brasil, os jornalistas me pediram que fizessem uma pergunta, senhora, que é, o que falta, então, ao Brasil para receber o mesmo tratamento que a Índia recebeu e ter o apoio integral do governo americano para um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas? Bom, permita-me dizer, em primeiro lugar, que os Estados Unidos admiram, sem sombra de dúvidas, o papel de liderança crescente que os Estados Unidos desempenham, e, claro, compreendemos a vontade de ter um assento permanente no Conselho de Segurança. A viabilidade do Conselho de Segurança depende da sua atualização para o século XXI, reconhecendo que o Conselho de Segurança tem de refletir o mundo que existe hoje, não o mundo que existia quando ele foi formado. Por essa razão, nós estamos comprometidos com esforços de reformas sérios e deliberados a nível das Nações Unidas, aliás, não só no Conselho de Segurança, mas em muitas áreas do processo e do funcionamento das Nações Unidas. Nós acreditamos até que os Estados Unidos demonstraram um maior compromisso em favor da reforma real das Nações Unidas do que muitos dos nossos colegas lá no Conselho de Segurança, mas também nós sabemos que, até que outros países se comprometam com essa reforma, nós não vamos fazer o progresso que é necessário. Eu acho que seria muito difícil imaginar um Conselho de Segurança no futuro que não incluísse um país como o Brasil, com todo o progresso que vem realizando, e o grande modelo que o Brasil apresenta em matéria de uma democracia que progride e que oferece oportunidades aos seus povos. Ataques em Cabo nesse fim de semana. Na sua conversa com o ministro, o que seria grupos do Paquistão? Até que ponto o Paquistão está fomentando esse tipo de coisa? E a Coreia, se me permitir, questões aqui, uma em cima da outra. A senhora falou com o ministro das Relações, Yang, na sexta-feira. O que ele disse em termos de não fazer mais pressão contra a Coreia do Norte em relação ao teste nuclear? A Afeganistão, em primeiro lugar, os Estados Unidos condenam firmemente os ataques covardes de ontem. Mais uma vez, naturalmente, expressamos os nossos pésimos condolências às vítimas das suas famílias. Eu falei com o embaçador Crocker dos Estados Unidos em Cabo ontem, em primeiro lugar, para ver como estavam todos. E, felizmente, apesar do ataque contra a Embaixada e o nosso pessoal lá dentro ficou são e salvo, mas eu também agradeci às forças de segurança do Afeganistão pela resposta efetiva que ofereceram. Lembre-se, foram eles que lideraram essa resposta, eles é que capturaram os insurgentes, eles é que agora estão obtendo as provas necessárias para ver qual é a origem e a natureza verdadeira desse ataque. Bom, apesar desses ataques serem terríveis, não tiveram êxito, e foi mais uma tentativa falida dos extremistas quererem solapar o progresso que o Afeganistão vem fazendo em favor da estabilidade. E, à medida que a transição continua no Afeganistão, vai haver outros desafios desse tipo, porque esses adversários de uma boa transição não têm interesse em que o Afeganistão garanta sua própria segurança. Então, eles vão continuar a tentar assassinar, atacar. Nós vamos estar lado a lado com o povo e o governo do Afeganistão. Continuaremos a trabalhar em cooperação com as Forças Nacionais de Segurança do Afeganistão, com os nossos parceiros da força da NATO e ZAF, da OTAN. E, apesar de tudo isso, estes rebeldes vêm falhando, apesar de levar a cabo esses ataques de vez em quando. Agora, a investigação com relação à origem desses ataques está em curso ainda, mas já há indicações de uma participação da rede Akane. A rede Akane é um inimigo muito decidido da paz, segurança e estabilidade para o povo do Afeganistão. Vamos ver o que a investigação completa mostra, mas não seria prematuro dizer desde já que as provas mostram isso. Quando eu falei com o ministro das Ações Estrangeiras, ministro Carr, do Afeganistão, eu, sem dúvida, expressei a minha convicção profunda de que deve haver um esforço coordenado com os paquistaneses, com outros, conosco, contra todos os extremistas, que eles ameacem o povo afegão, a machada americana ou o povo paquistanês. Quando eu estive no Paquistão, em outubro do ano passado, eu disse público e privadamente que o Paquistão tem que cooperar conosco para espremer a rede Akane. E eu continuarei a insistir em favor desse argumento, fazer pressão em consultas com os paquistaneses, à medida que elas evoluem. A rede Akane é uma ameaça para o Paquistão, Afeganistão e para toda a população daquela região, portanto, levámos-los muito a sério. Com relação à Coreia do Norte, veja bem, nós nos esforçamos para garantir com que os novos líderes da Coreia do Norte ouçam sem sombra de dúvidas por parte da comunidade internacional que o comportamento provocador deles não será recompensado. E o fato de que o Conselho de Segurança aprovou unanimemente uma declaração da presidência do Conselho deplorando o lançamento fracassado dos satélites, mostra muito bem que eles estão violando resoluções da ONU e que são uma ameaça à segurança regional e mundial. E haverá consequências para esse comportamento. Tem de haver consequências com relação a esse comportamento de parte deles. Nós esperamos muito, mas muito mesmo, ver uma atitude diferente por parte do governo da Coreia do Norte. Não para os Estados Unidos ou para a Coreia do Sul, para o Japão, não, mas sobretudo para o povo norte-coreano. E como vocês provavelmente sabem, estamos negociando a possibilidade de ajudá-los. E chegamos a um acordo com a Coreia do Norte para tentar dar uma ajuda alimentar, já que eles não têm capacidade de alimentar a sua própria população. Infelizmente, eles decidiram tentar lançar esse míssil, que violava, sem dúvida nenhuma, o Conselho de Segurança e as suas resoluções. Então, o Conselho de Segurança disse ao Comitê de Sanções contra a Coreia do Norte de incluir o número de empresas, de outros bens e ativos e certos produtos que não poderão mais ser vendidos para Pyongyang, entre outras medidas de sanções. E nós estamos de acordo. Isso inclui a China. Haverá mais consequências se a Coreia do Norte levar a cabo outras ações provocadoras. Deixe-me dizer isso. O Brasil, por exemplo, que mostra que uma boa liderança, que uma parceria entre o governo e o seu povo pode produzir, diante disso, a nova liderança da Coreia do Norte tem uma escolha muito precisa a fazer. Eles têm que mudar as políticas, parar de provocar, abrir-se para o resto do mundo, esforçar-se para alimentar a sua população, educá-la e pensar, em primeiro lugar, em sua população, em vez de ter essas ambições de se tornar uma potência nuclear. E se associar à comunidade internacional, recebê-los de braços abertos. Boa noite. Bem-vindo ao Brasil. Boa noite. Bem-vindo ao Brasil. Boa noite, ministro. Boa noite. Se a senhora tem preocupação jurídica também, a senhora hoje conversou com a presidente da Petrobras, Graça Foster, e se a senhora conversou justamente sobre esse caso Chevron, se realmente derramamento de óleo aqui na costa brasileira, e se o ministro puder também, por favor, comentar. Permita-me responder em primeiro lugar e talvez depois o ministro adicione alguma coisa. Eu me reuni com a Graça Foster hoje de manhã e, realmente, saí da reunião muito bem impressionada com ela, do ponto de vista pessoal, mas também com o empenho da Petrobras em maximizar os benefícios para o povo brasileiros que podem decorrer do potencial extraordinário das jazidas em águas profundas do pré-sal. Nós discutimos uma lista muito grande de questões, porque o que o Brasil está fazendo é complicado, difícil, caro, e há maneiras pelas quais o nosso governo e as nossas empresas petrolíferas internacionais, como outras também, que têm conhecimentos técnicos, dominam a tecnologia e têm abordagens inovadoras, poderiam se associar com a Petrobras, fazer parcerias, respeitando as condições decididas pelo governo brasileiro. É lógico, a presidenta da Petrobras é uma pessoa que conhece muito bem o assunto, ela também é muito prática, ela sabe o que vai acontecer com as foragens em águas profundas ao largo do litoral brasileiro, ela sabe que aquilo vai necessitar de muito investimento. E, na medida do possível, os Estados Unidos e as nossas empresas estão dispostas e prontas a participar. Discutimos a questão da Chevron, nós queremos ser um bom parceiro do Brasil e da Petrobras, há problemas em foragens de águas profundas, nós tivemos os nossos próprios problemas no Golfo do México, e sabemos, portanto, que desafios esse caminho representa. Mas sabemos também que é muito importante para o Brasil levar a cabo essa atividade, foi uma discussão excelente, alguns dos nossos técnicos estavam conosco, e lançamos, então, um diálogo contínuo, de natureza muito prática. Eu não posso falar sobre poços e cabeças de poços, mas há muita gente no nosso governo e nas nossas empresas que podem falar muito bem sobre pressão de poços e cabeças de poços. E ela disse muito bem, ela disse, olha, eu quero uma agenda muito concreta. Vamos discutir sobre quais são as necessidades da Petrobras, e, na medida em que possamos atender e oferecer alguma coisa, faremos com que isso esteja disponível. E, naturalmente, a Petrobras e o governo brasileiro é que vão decidir o que vão fazer. A cooperação na área de energia é um tema considerado estratégico na relação ao Brasil e aos Estados Unidos. Foi um dos temas importantes da conversa entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente Obama em Washington. Existe já, assim como nós temos o nosso diálogo de parceria global, existe o diálogo estratégico sobre energia, que envolve o Departamento de Energia norte-americano e o Ministério de Minas e Energia do Brasil. De modo que essa é uma conversa que continuará a ser aprofundada. A conversa com a graça-força da Petrobras, segundo todos os relatos, foi muito produtiva. Existe a ideia de se estabelecer um grupo envolvendo o setor privado norte-americano e a Petrobras para examinar formas de cooperação intensificada para o futuro. E, talvez, comentar também que, em matéria de energia, bom, este é o continente sul-americano, é um continente que proporciona exemplos não só de alta tecnologia, na perfuração em águas profundas e reservas significativas de petróleo, que faz com que seja uma potência energética como um continente, mas também que dá um exemplo em matéria de energia renovável. E, nesse espírito, me permito também lembrar a Rio Mais 20, que é um tema sobre o qual nós temos conversado regularmente e também hoje, no nosso diálogo de parceria global, foi tocado a substância da Conferência Rio Mais 20, também nosso interesse em ter uma representação norte-americana do mais alto nível possível. Bom, com relação ao que decidiu a Argentina, eu acho que essa decisão vai ser muito debatida e com razão. Eu não vou dar nenhuma opinião aqui, porque não conheço todos os detalhes da questão, mas eu acho que a concorrência e a presença de um mercado aberto de energia e outras commodities é um modelo muito mais preferível. E as decisões tomadas pelas diferentes nações são decisões que elas têm de justificar e depois têm que viver dentro dos parâmetros das decisões. Mas é claro que o modelo de abertura de uma procura em relação ao exterior, acesso ao mercado, concorrência, são modelos que já se provaram que são os melhores no mundo inteiro. Writers, última questão. Senhora secretária, A violência continua na Síria. Há relatos de quatro vítimas mortas em Oms, duas em Amaral. Hoje, e como o cessar-fogo parece que não está funcionando e não está bem estabelecido, nós precisamos pensar no que fazer se esse cessar-fogo fracassar inteiramente. O que a senhora acha sobre isso? Sobre o Irã, o ministro de relações estrangeiras disse que se as sanções fossem um pouco aliviadas, seria muito mais fácil negociar o assunto nuclear. Seria possível fazer isso proposto pelo Irã, tendo em vista todas as soluções do Conselho de Segurança? Achado, eu não vou prejulgar o resultado do processo na Síria, porque o primeiro grupo de monitores das Nações Unidas estão sendo instalados hoje. É claro que o ônus da prova cabe ao regime de provar que ele está cumprindo os seis pontos do plano Kofi Annan. Nós não estamos interessados em novas desculpas, novas justificativas, não. Queremos ação. O mundo quer ação. É por isso que o Conselho de Segurança agiu de forma unida para apoiar a iniciativa do Kofi Annan. A grande parte da Síria está tranquila, mas é verdade que a população de homens continua a sofrer ataques e bombardeios pelo regime. O cessar-fogo não foi completado, mas, apesar disso, a violência diminuiu significativamente. Então, em lugar de impor condições aos monitores, o que o regime Assad tem que fazer é deixar bem claro que eles vão cessar o fogo, que eles vão parar de atirar, que eles vão cumprir com os seis pontos do plano Kofi Annan. Isso significa tirar a sua segurança das cidades, dos vilarejos, permitir manifestações pacíficas, como aconteceu no fim de semana, milhares fizeram passeatas pacíficas, e permitir uma transição pacífica. Essa semana será de importância crítica para avaliar a implementação da Resolução 2024 das Nações Unidas. E nós esperamos o melhor. É claro, nós, o que nós queremos é um período de paz para o povo sírio, queremos que um processo político se inicie. Mas, se a violência recomeçar, se o regime lançar mão à tática de bombardear seu próprio povo e causar muitas vítimas, muitos mortos e feridos, então, nós seremos obrigados a planejar quais serão os nossos próximos passos a dançar. Estamos planejando agora, pelo momento, para resultados positivos, um resultado positivo e bom. Estamos discutindo com outros membros do Conselho de Segurança, e fora dele também, para ver quais serão as novas iniciativas, se o que estamos fazendo agora não funcionar. Com relação ao Irã, olha, as discussões iniciais entre o P5+,1 e o Irã foram sérias, centraram-se sobre a questão nuclear. O grupo P5+,1 uniu-se e pediu ao Irã que mostrasse o caráter pacífico do seu programa nuclear e que ele se acomodassem, cumprissem perfeitamente com o Tratado de Não-Proliferação. O Irã concordou que os termos do Tratado de Não-Proliferação deveriam servir de arcabouço para as discussões que seriam levadas a cabo em seguida, e a nova rodada foi fixada para Bagdad no fim de maio. Queremos que esse esforço seja um esforço perene entre esta rodada e a próxima, que queremos que haja resultados nessas reuniões e queremos naturalmente considerar e lidar com as preocupações da comunidade internacional. Vamos dar um passo depois do outro, mas qualquer iniciativa deve despertar certas iniciativas do outro lado também. E o Irã tem que saber que eles têm de fazer certas coisas, eliminar muita da ambiguidade nuclear que existe atualmente. Eles terão de ser mais abertos, mais transparentes e que tomem medidas para reagir às resoluções do Conselho de Segurança e às preocupações da comunidade internacional. Então, estamos observando, eu já disse isso antes, vocês sabem, eu acredito que uma ação deve levar a uma outra reação, mas eu acho que agora o anjo da prova é do Irã. Eles é que têm que demonstrar que são sérios com relação a isso e vamos manter as sanções como estão e manteremos a pressão sobre o Irã à medida que eles vão pensando no que é que vão nos oferecer e nós reagiremos de acordo. antes de concluirmos aqui hoje, aliás, temas que foram abordados por nossos presidentes em Washington e hoje nós tivemos a oportunidade de examinar um pouco os últimos desenvolvimentos. Em relação à Síria, estamos, ambos aqui, Brasil e Estados Unidos, apoiando como a melhor opção e a que mais resultados pode produzir o plano em seis pontos do ex-secretário-geral da ONU, em um contexto em que foi restabelecido o consenso no Conselho de Segurança. Nós, durante o ano de 2011, trabalhamos muito para que o Conselho de Segurança se pronunciasse como uma única voz em contato com a Liga Árabe, em contato com a União Africana, também em relação a outros temas relacionados à Primavera Árabe e nos parece que temos hoje a oportunidade de avançarmos de maneira significativa e o próximo passo seria o desdobramento dos observadores militares, esperamos que isso seja possível, apesar de alguns contratempos que surjam. Em relação ao Irã, eu ouvi da Secretaria de Estado uma declaração que eu considerei encorajadora, no sentido de que essa última reunião do P5+,1 em Istambul com os iranianos fornece uma base para o início de um processo ou para a retomada de um processo cuja segunda etapa será a reunião em Bagdá, no Iraque, dentro de algumas semanas. Como os senhores sabem, o Brasil sempre apoiará e favorecerá os processos diplomáticos, pacíficos, as negociações que possam produzir resultados. Nos preocupa muito a hipótese que às vezes surgem especulações de diferente natureza, várias veiculadas pela imprensa de consideração de ação militar contra o Irã. Acreditamos que isso seria uma receita para a disseminação da instabilidade numa escala que ocasionaria repercussões imprevisíveis de grande gravidade, de modo que apoiamos plenamente esses esforços diplomáticos. E, finalmente, dizer que eu considero que esse formato do diálogo de parceria global revela sua plena utilidade em reuniões como a que tivemos hoje à tarde, continuaremos durante algumas horas mais e amanhã também haverá uma nova reunião e dizer da nossa satisfação de sediarmos aqui amanhã a iniciativa do governo aberto, será aberta pela presidenta Dilma Rousseff e que testemunhe, como bem disse a secretária de Estado, o compromisso dos nossos dois países com a transparência, com o acesso da informação, com a liberdade de imprensa, com as boas práticas governamentais. Muito obrigado. Você assistiu a reapresentação da entrevista coletiva com o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, e com a secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton. A secretária, Hillary Clinton, veio ao Brasil para participar de um encontro sobre transparência no governo, ao lado da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.